Tem, 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 tem Clare aberto igual a esse não tem O clare aberto igual a esse não tem Quer ficar com o dente fraco? Posso esperar o tempo Quer ficar com o teu dente grado? Quer ficar com o teu dente grado? Quer ficar com o teu dente grado? Índio come chota, índio come guia O que quer ficar com o dente branco? Vocês tão tão tranquilo, quer ficar com o dente branco? Índio come chato 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 Caramba, outro igual é esse não tenho Caramba, outro igual é esse não tenho Quer ficar com o dente branco? Passa espermocão Legenda por Sônia Ruberti